Oh, 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 oh Oi novinho, fica suave, não fique nervoso Tô perdendo a paciência, não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo Então forte comigo, acaba comigo, então forte Então forte, então forte comigo, acaba comigo Então forte, então forte, então forte comigo E eu lembro de você, eu lembro de tu Fui a puta mais gostosa que chupou o meu peru E eu lembro de você, eu lembro de tu Fui a puta mais gostosa que chupou o meu peru E eu lembro de você, eu lembro de tu Fui a puta mais gostosa que chupou o meu peru DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Oi novinho, fica suave, não fique nervoso Tô perdendo a paciência, não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo Fui a puta mais gostosa que chupou o meu peru Então forte, então forte comigo, acaba comigo Então forte, então forte comigo, acaba comigo Então forte, então forte, então forte Eu lembro de você, lembro de tu, fui a puta mais gostosa que chupou o meu piro Eu lembro de você, lembro de tu, fui a puta mais gostosa que chupou o meu piro